Salve, salve pessoal, tudo beleza? Vamos lá para mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2017 aqui do canal E hoje é dia de rumo ao estrela, tá aí o nosso craque, o Guedão Camisa 21 do América Mineiro Fez 4 jogos até agora, tem uma pontuação média de 6.3, fez apenas um gol na estreia e depois mais nada Vamos lá tentar agora, conseguir fazer um bom jogo, quem sabe desencantar aqui e voltar a rede o Guedão No último episódio, se você não conferiu, a gente conseguiu uma classificação sofrida nas oitavas de final da Copa do Brasil Ganhamos o Atlético Mineiro, na verdade empatamos no Mineiro 1x1 e empatamos também em casa em 0x0 E claro, conseguimos a classificação pelo gol fora de casa, eu acredito que é isso que tem acontecido Não sei se exatamente tem essa regra aqui, acontece que passamos de fase e agora vamos encarar um outro time mineiro Mais um time mineiro pela frente, dessa vez é o Cruzeiro, o jogo dessa vez vai ser dentro de casa Na primeira partida e na segunda partida a gente vai jogar lá no Mineirão Estamos entre os titulares, a nossa condição física é boa e o nível de confiança do treinador está em 68% Vamos lá então encarar o Cruzeiro agora, jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil Jogo no Independência América Mineiro e Cruzeiro, jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil É um jogo histórico aí pro América, quem sabe a gente conseguiu chegar numa semifinal Seria fantástico aí o nosso artilheiro com camisa número 21, pelo menos um Um candidato artilheiro ainda só fez um golzinho com a camisa do Coelho ainda, né? É muito recente Mas existe toda uma expectativa de uma massa aí da torcida, imensa torcida do América Mineiro Apostando aí nas boas apresentações do Guedão Vamos lá, a bola vai rolar aqui, está valendo Copa do Brasil, aqui pra você no canal Físio Guedes É isso aí, série Rumo ao Estrelato Se você curte, não esqueça de deixar aquele like aí pra ajudar na divulgação dessa série O time do Cruzeiro já tomou a bola, boa, Guedão já apertou ali, quase tomou a bola também Lá vem Cabral, já tocou ali pro Robinho Os caras vêm trocando passos ali O Guedão só fica à distância esperando ali um contra-ataque Os caras vêm tocando, não vão deixar também invadir a área lá, afasta aí a zaga Pra quem sobe, sobrou pro próprio Guedão, vamos lá Boa, Guedão, isso Vai você agora, Guedão, vai você Opa, o carrinho por baixo ali, o juiz falou que não foi nada, segue o jogo Não deu um pique ali, quase acabou com o gás dele todo A gente vê que a velocidade não é nosso forte, né Talvez tenhamos que trabalhar um pouquinho mais a questão da velocidade do jogador O jogador tem um ponto com pontos fortes aí O cruzamento, a cabeçada, na verdade, né, o cabeceio E também o chute Foi o que foi priorizado, até o condicionamento físico também foi um pouquinho priorizado E também a força, a resistência Olha a bola na área ali, vamos ver quem sobe, afasta daí Olha o Kaique Tentou buscar ali na ponta, a bola enfiada Aí tá lá Olha o gol do Cruzeiro Camisão do 5, Cabral meteu a pra rede É gol Gol É do Cruzeiro É galera, tá difícil aqui, cara Como pode? Já tomamos o gol lá no comecinho do jogo Caiu o goleiro João Carlos, João Marcelo, não lembro o nome dele Já tomamos o gol aqui em casa A situação do América fica complicada Lembrando que a gente tá jogando aqui em casa Primeiro, olha a bola enfiada Olha ajeitado e bateu O goleiro é um braço curto, braço curto Vai colar a bola aqui E vamos que vamos Guilherme já pediu, já recebeu Toca a bola ali, Guilherme Isso Olha a bola enfiada na área Vamos lá, invade a área, mano Os caras não chutam pro gol, na verdade Como que a gente vai conseguir fazer gol se ninguém chuta pro gol? Vamos lá, vem mais uma vez o time do Cruzeiro Agora com o pisano Toca ali no meio Cabral recebeu o autor do gol Tocou pra Alisson Eu vou ficar paradão ali porque a gente precisa de um contra-ataque Se a gente sair correndo, daqui a pouco o cara já abre o bico Vamos lá, lá vem chegando o time do Cruzeiro mais uma vez Afastou ali Boa, vamos lá Contra-ataque agora do time do América Olha o Guilherme pedindo Olha o Guilherme pedindo, meu Demorou pra tocar a bola, meu Aí não tem jeito, cara Os caras não tocam a bola, fica difícil, meu Tô apertando aqui o botão Só que quem dos caras lançam pro Guilherme Pro Guilherme Era assim, pediu a bola, já recebeu Toca no meio Boa Guilherme, boa Guilherme Boa Guilherme, boa Guilherme Vai, vai conduzindo Guilherme Os caras tomam a bola direto, cara Não tem pique pra conseguir ganhar na corrida Já tocou pro Alisson Vem descendo pela esquerda Cruzeiro vem chegando Inversão da jogada pra Mike Ele não vai ajudar na defesa ali Vamos lá, contra-ataque Isso, aí já antecipou ali A zaga do Cruzeiro já tomou a bola Boa, boa, boa Bora Olha a bola lançada Vamos Guilherme, aperta, aperta Guilherme, aperta E o zagueiro não conseguiu afastar Vamos lá, chega junto Essa bola enfiada no meio Pode ser uma grande arma pro nosso time Mas tá faltando velocidade ali pro Guilherme Conseguir essa bola do zagueiro Tem que apertar a marcação aí pra ligar o contra-ataque Já abriu pra Lucas Isso Já tá impedido, volta Pode lançar, pode lançar E apita o final de primeiro tempo aqui 1 a 0 O time do Cruzeiro vai vencer no América Jogando no Independência Vamos lá direto pro segundo tempo Tentar buscar essa virada Recomeça o jogo aqui A bola pertence ao equipe do Cruzeiro Vamos ver, não aperta, aperta Aperta, aperta, aperta Boa, isso Deu nem Deu em nada aqui Vamos lá time Vamos ajudar a marcar time Olha o lançamento Vamos ver quem chega Já dominou E o Alex A bola acabou se cacolindo A bola sai em N É de fundo É bola pra equipe do América Já saiu da marcação Vem buscando o jogo Já abriu ali na página Olha os caras não tem domínio nenhum Aí já perdeu a bola Isso, insiste, insiste Vamos, vamos, Leandrão Vamos, aperta, Leandrão Lá vem mais uma vez o Cruzeiro Já tocou pro Alisson A gente vai sendo Derrotado aqui em casa Claro que vai ser muito mais difícil Conseguir a vitória lá no Mineirão Então a gente precisa fazer o dever de casa A bola lançada pra Guedão Já tentou dominar Já ouve Já trombou ali com a zaga Bora, bora Bate daí Guedão Olha, que isso Seu juiz Aí tá de sacanagem Juiz Falta a clara ali O juiz fingiu que não viu Segue o jogo Lá vem o Cruzeiro Boa, briga pela bola aí Vamos caminhando pro final da partida Aqui no estádio de dependência E tá aí a substituição Guedão tá saindo pra entrada do Michel Não fomos bem na partida mais uma vez E vamos lá Vamos torcer pra que O time do América consiga Empatar a partida aqui Na Arena Independência Lá vem Coutinho Vai vir bola na área Se liga aí Olha lá o Alisson Não chegou na bola Tiro de meta Pra equipe do América Mineiro Vamos conferir o tempo E o placar de jogo 69 minutos De partida aqui na Arena Independência O Cruzeiro tem um O América tem nada É o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil Aqui no Pro Evolution Soccer do 2017 Olha o Henrique Já tocou pro Alisson Guerreiro briga pela bola Tocou pra Tony Voltou pra Guerreiro Olha o Danilinho Jogou pra Michael Olha lá É o Michael Michel Michel se eu não me engano Lá vem Coutinho Contra-ataque pra equipe do Cruzeiro Quem chega ali é o Jonas Não achou nada A bola enfiada pra Cabral Lá vem Cruzeiro Se deixar bater perigo Boa Tony Já afasta de qualquer maneira Tocou pra Claudinei Claudinei quase perdeu a bola Tony Jonas Tocou pra Danilinho O tempo vai passando 79 minutos Lá vem Danilinho Joga no meio Danilinho Isso Boa bola pra Jonas Vai Jonas Já fez o corte Tentou tocar a bola Deu sobra pra Danilinho Insiste Danilinho Mas já perdeu a bola Henrique Caminhando aí pro final da partida Pisando Chega a marcação do Claudinei Já tomou a bola Vem Michel Já fez a finta Tentou voltar pro Claudinei Não precisar Podia ter batido a bola pro gol Preferiu a opção mais difícil E lá vem contra-ataque do time do Cruzeiro 40 minutos do segundo tempo Briga pela bola O Claudinei Já foi desarmado pro Henrique Só dá Cruzeiro na partida Lá vem Coutinho Olha a bola na área Se liga aí Coutinho faz a graça Afasta a Alisson Afasta a Alisson Lá vem Mike Vai mandar a bola na área 88 minutos Olha o Coutinho Domingo subiu ali Afasta a zaga De qualquer maneira Olha agora É a vez do América Vamos Michel Quem sabe agora Mas demorou muito Demorou muito Sofreu a falta Mas demorou muito Pra tocar a bola Aí teve a oportunidade O jogador do Cruzeiro De matar a jogada Estamos aqui Por conta do árbitro Tudo que o Cruzeiro queria O Alisson O Alisson Manda a bola Pra frente Despachou ali Tocou pra Helder Na verdade Vamos Danilo Abertura Olha pra Osmã Já enfiou pra Michel Toca Ó Michel Acerta esse pé Michel A Michel é muito ruim Pelo amor de Deus Gente Olha o cornetando aqui O substituto do Guedão Não pode Olha a ética Olha a ética Olha o Claudineiro Tocou pra Osmã Que jogada do Osmã Joga na área Joga na área Osmã Joga na área Osmã Ah pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Os caras não fazem nada Os caras não cruzam Tinha a oportunidade De cruzamento Segurou demais Lá vem Danilo Barcelos Acerta aí Estamos por conta do árbitro Autorizado Quem é que sobe Afastou Vai Osmã Bate Bate pro gol Olha o gol Gol É do América Menino Deu cornetando aqui O Osmã Fez o gol Do empate Olha o Osmã Bateu O Vibizu Em dois jogadores Do Cruzeiro E a bola foi morrendo Em fundo da rede Empata A partida Aqui no estádio Independência A torcida Vai à loucura Com o empate Do time do Coelho Olha lá Bate Desviou em dois Acabou sendo gol contra Com certeza Tá aí o gol Contra do Mike Camisa número 22 E é tudo Que a torcida Do América Esperava Aqui pelo menos Um golzinho Um empate E apita o árbitro Fim de papo Aqui no estádio Independência O América Mineiro Consegue arrancar Um empate Na raça Do time Do Cruzeiro Agora sim A gente vai lá Tentar buscar A vitória A classificação Lá no Mineirão Vamos lá Quem sabe Agora no jogo Importante Importante demais Quanto Cruzeiro O jogo da volta Jogo no Mineirão Muita gente Assistindo esse jogo Quem sabe Desencanta De vez O nosso atacante Que está entre os titulares Mais uma vez Vamos lá Mais uma oportunidade Se mandando treinador E a gente tem que aproveitar Vamos lá Vamos avançar o tempo Vamos lá Então galera Estádio do Mineirão Lotado Para Cruzeiro E América Mineiro Jogamos para você Aqui nas quartas De final Da Copa Do Brasil É o jogo da volta Pessoal É tudo ou nada Agora para o América Mineiro Empatamos em casa Tomamos gol em casa Não podemos empatar 0 a 0 Aqui Senão a gente Sai fora Galera Vamos lá Então Vamos lá Sem mais delongas Esse está valendo A bola Está rolando Aqui no Mineirão Já Tomamos a bola Boa Lá vem Guedão Já fez a finta Aí bonito Isso Guedão Tá A bola lançada Para ninguém Chega junto Vamos ficar Mais ou menos Por aqui Não vamos Tentar subir Muito Porque A gente precisa Estar ali Para receber O contra-ataque Caso Aconteça Boa Lá vem Guedão Isso Já fez a finta Insiste Insiste Puto Não tem recuperação No jogador Impressionante O cara Deu um totozinho Você não recupera mais Vamos lá Aperta 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 Não deixa Olha que bolão Ali A bola enfiada Para derrascaeta Lá vem cruzeiro Olha a bola enfiada Bateu Defendeu o goleiro Nossa senhora Bola para nós Vamos Guedão Isso Guedão Isso Guedão Aperta o dedé Aperta o dedé Vamos lá Chega junto Chega junto Não deixa armar a jogada O Lucas recebeu ali Já jogou a bola Na área Quem chega ali Mais uma vez Protege a bola Bateu Eita é caixa É caixa O Robinho O Robinho abre o placar Aqui no site Do Mineirão É difícil Meu Deus Você não consegue Você só assiste É difícil jogar o rumo Estrelato Por isso Você fica Desesperado Uma zaga Vamos lá O Guedão Já tentou Receber ali Já não chegou A bola nele Aperta Boa Boa Lá vem Guedão Partiu Guedão Partiu Guedão Já sofre a falta Falta nele Seu juiz Acabou tomando Tranco ali Confira no replay O juiz Acabou pegando a falta Vamos Vamos Guedão Afastou ali Bateu de longe O goleiro Olha o rebote Quase Quase Mandou pro mato Porque eu joguei de campeonato Porque o Guedão Tava ali já Pra tocar a bola Pro fundo da rede Ah pra quem Meu Deus do céu Cara Aí fica difícil Né Vamos lá Aperta aí Aperta ele Afasta Afasta Isso Bota de novo Bota de novo Nossa senhora Meu Deus do céu Cara Na grande Meio cruzeiro Tem facilidade De descer Ali pela esquerda Boa Marcação Ele fez o corte Já perdeu a bola Mas perde demais A bola Demais Bora Os cara Os cara não acertam Um passo Esse time Chega junto Ó Vem calcanhar Com facilidade Vem chegando Vem o corte Vamo América Vamo América Os cara Os cara não tocam a bola De jeito nenhum Também Viu Isso Olha essa abertura Ali Tão trabalhando Essa bola Recebeu na frente Vamo Guedão Grande corte Grande corte Lá vem Guedão Bate daí Guedão Bate daí Guedão É do América Mineiro Um golaço No Guedão Confira no replay Olha que corte Que ele deu Ali acho que Ajeitou pra perna esquerda Bateu na gaveta Do goleiro Agora o América Empata o jogo Aqui no Guedão Tudo igual Um a um Confira no replay Olha que corte Deixou o zagueiro Ali no chão Ameaçou Ajeitou pra perna esquerda E bateu Colocadinha na gaveta É isso aí galera Tá aí Vibra que o gol É seu Guedão É galera Entramos na partida Agora Tava faltando Esse golzinho Pra desencantar Centroavante Vive de gols Não tem jeito Quem sabe Agora anima Já tocou ali O Guedão Já sofreu a carga E o juiz Mandou seguir Vamos apertar Vamos apertar Ajuda na marcação Ajuda na marcação O time 44 minutos Vamos já Caminhando aí Pro final do jogo O final do primeiro tempo Tudo igual Aqui no Mineirão Esse resultado Manda a partida Pra prorrogação E pra pênaltis E apita o árbitro Fim de papo Aqui no primeiro tempo Tudo igual Cruzeiro Um América Mineiro Também tem um E recomeça o jogo Olha lá O América Mineiro Já vem com tudo Pra cima ali Já bobeou Já perdeu a bola Como Guedão Aperta 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 Lá vem Guedão Opa Opa Seu juiz Tomou o tranco Ali Tomou a bola Mas tomou o tranco Na sequência O juiz Falou que não foi nada Segue o jogo Lá vem o Cruzeiro A bola aberta Ali pra Mike Aí a bola foi muito forte Se perde Em linha lateral É bola pra equipe Do Cruzeiro Boa bola Isso Abre na ponta Abre na ponta Tá impedida Tá impedida Olha a bola Enfia Tá pra Guedão Dedé Salvo o time Do Cruzeiro Aperta 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 Isso aí Pressão Pra cima Deles Vambora Vambora Vai Guedão Bate Da Guedão Bateu Pro gol Isolou Isolou Aí também Tentou bater De muito longe Pegou muito Embaixo da bola E aí Sem chances Tinha que Mais que armar Essa jogada Tinha dois jogadores Do América Na área Acabou arriscando Mandou pra muito longe Tá com confiança O garoto Vai despassar O goleiro Rafael Tura igual Aqui no Mineirão Lá vem Coutinho Não deixa Não deixa Não deixa Descer assim Com facilidade Lá vem Voltinho Vem a marcação Por baixo Tomou a bola Vambora Vambora Já partiu Isso De cabeça Insiste 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 Boa bola Boa bola 67 minutos Tempo vai passando Tudo igual Aqui no Mineirão Ah não Não pode Olha a bola O cara me perde O cara vai sair jogando Pedalar O cara vai pedalar ali Vai tomar o gol Vai tomar o gol Puta que pariu O goleiro segurou O zagueiro vai sair Pedalando ali O que é isso E aí O que é que o juiz Deu falta Saiu jogando errado O goleiro Aí o zagueiro Foi obrigado Mas que falta foi essa Pelo amor de Deus Pessa Pelo amor de Deus Pessa De bola na área Olha o Robinho Olha a cobrança Jogou ali Afasta Agora contra-ataque Vamos Protege essa bola Puta que coisa Meu Deus do céu Vambora Vambora Boa bola Boa bola Isso Abre na ponta Abre na ponta Lá vem a América É pra fazer Vamos Vamos que vamos Olha o cruzamento Quem sobe Calma Calma Vamos aproveitar essa bola Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara Aí ferrou Pega o contra-ataque Agora De Rascaeta Desce A bola Enfila na área Coutinho Tem mais cruzeiro A bola vai pra fora Mas que oportunidade Que a gente perde Como que perde Esse contra-ataque Meu Olha lá A bola Sem perigo Mas pelo amor de Deus Perdemos uma chance Absurda De fazer o segundo gol Aqui pra cima do cruzeiro Ele não vai despachar Pra frente Sobe lá Briga por ela Briga por ela Isso Lá vem a América Agora é pra fazer Faz Puta Mas chuta pro gol Meu filho Olha lá Lá vem mais Lá vem mais cruzeiro Não Não faz Não Não define Olha lá O cruzeiro não vai perder oportunidade Tem que tirar daí Boa Quem chega junto ali O Guedão já morreu Boa Segura aí 86 minutos Partiu Guedão Partiu Guedão Partiu Guedão Partiu Guedão É pra fazer Guedão É pra fazer Guedão É pra fazer Guedão Ah meu Deus do céu Faltou perna Meu Deus do céu Puta Que chance Que eu perdi Agora Faltou perna Pensei que ele fosse chegar Olha a bola na área Se liga aí Cuidado Cuidado Tira 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 Não deixa bater Afasta De qualquer maneira E apita o árbitro Fim de papo aqui No estádio Domineirão Tudo igual Um a um Vamos ver O que o juiz Determina Se a gente vai Pra penalidades Ou se a gente Continua Aqui na prorrogação Intervalo de jogo Vamos pra prorrogação Pessoal Perdemos uma chance Incrível ali Vamos lá A gente permanece Em campo O treinador Tá botando Uma fé na gente Olha a bola lançada Pra poder Arrascaeta Tira daí Isso Bora E aí seu juiz Falei tudo aqui Olha a bola enfiada Vamos que vamos Vamos Aperta Aperta na saída de bola Não deixa chegar Isso Afasta Sai de impedimento Aí A bola Pro tipo Do Cruzeiro Isso Briga pela Briga pela bola Já fez o giro Já fez a abertura Ali Partiu Gertão Partiu Olha a bola Nas mãos Do goleiro Rafael Aí facilitou A vida ali Do goleiro Rafael Pra despachar Pra frente 101 minutos Aqui Olha isso Vamos Guedão Isso Guedão O pé Falta nele Seu juiz Guedão Partiu Ele desceu Pela direita Vai sair Cartão amarelo Vamos conferir Cartão amarelo Pro lateral Cruzeirense Não tem nem o que discutir Né Lucas Pegou firme as pernas Do Guedão 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 Só tocou de lado Ali Esperou a pancada Foi pro chão Vamos lá Falta perigosa Pra equipe Do América Se mete lá na área Guedão Se mete lá na área Guedão Olha a bola Passa por todo mundo Vai acabar O primeiro tempo Da prorrogação Da substituição Do Mateuzinho Saiu Pra entrada Do Bruno Sávio E apita o árbitro Fim de papo Aqui na primeira etapa Da prorrogação Vamos lá Bora lá Mais uma etapa Aqui O jogo tá rolando Jogo dramático Aqui Cruzeiro E América Bola lançada Aqui O Manuel O Manuel Foi aquele que tomou Um corte Um corte Lindo ali Do Guedão Na hora do gol Do América E lá vem o Robinho Lá vem o Cruzeiro Cuidado aí Não deixa bater Boa Travou Contra-ataque Já soltou Com o Guedão Guedão já fez o giro Já partiu o Guedão Já soltou ali Pra Lucas É um ateuzinho Esse aí né Olha a bola na área Afasta De qualquer maneira Quem é que sobe Contra-ataque Da equipe do Cruzeiro Se liga aí Não deixa Não deixa O Cruzeiro chegar Cuidado Olha o Gino Vai vir bola na área Fiz o corte Manda pra frente Manda pra frente Manda pra frente Olha lá o perigo Olha a bobeira Olha a bobeira Olha a bobeira Meu Deus do céu Vambora Vambora Isso Vamo Guedão Inversão da jogada Acabou Não dando certo Agora vai Tá impedido Tá impedido Tá impedido Fica Fica Guedão Agora vai Vambora Vambora É só tocar É só tocar É pra fazer É pra fazer Faz Faz Gool É do América Mineiro É gol É gol de Osmã Camisa Vira que vira Pra cima Do Cruzeiro Que terror Que terror Meu Deus do céu Quase Que a gente Não faz Esse gol Vira pra cima Deles América Olha lá Tá impedido Voltei Acabou Ser muito inteligente O jogador do América Ele tocou Pro Claro Tocou pro Osmã Tá muito melhor Posicionado Ele meteu caixa Vira pra cima Do Cruzeiro Agora o América Tá com a mão Na vaga O América Tá chegando Na semifinal Da Copa do Brasil E apito Árbitro Fim de papo Aqui no estádio No Mineirão Estamos na semifinal Da Copa do Brasil Tá aí O grande O grande herói Da partida Da prorrogação O Osmã Fez o seu golzinho O Guedão Também deixou A sua marca E vamos lá Em frente Muito bom América Muito bom América Mineiro Avançando o tempo Aqui o nosso adversário Da semifinal Da Copa do Brasil É o São Paulo Futebol Clube E é isso aí Então pessoal Um jogão Eu vou estar Entre os titulares Mais uma vez E você vai conferir Você vai conferir Aqui no próximo episódio Então se você não quiser perder É só se inscrever Compartilhe Deixa o seu like Que ajuda demais E agradeço Todos realmente Que estão presentes No canal E assistindo esse vídeo Até aqui Muito contente mesmo Com o feedback De vocês Então eu fico por aqui A gente se vê no próximo vídeo Valeu pessoal Até mais Fui Tchau 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 Tchau